E aí galera, como é que tá vocês? Tá tudo bem por aí galera? Porque aqui ó, tá tudo tranquilo, viu? Espero que vocês estejam na paz de Deus aí. Meu povo, vocês gostam aí de vídeo aí, de planta com flore e ainda acompanhado com musga? Gosta? Você quer ver como foi que ficou esse vídeo? Vamos lá pro canal galera! Tchau! 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 Tchau!